Música Daqui a pouco a esposa do Carioca chega aqui com o Nicolas e a Lulu E a pomada Traz a vacina de gonorréa para o HPV Música Eu vou comprar um mamão hoje É bem morninho né Eu vou comer um ralo Hoje eu como um ralo Eu vou entrar hoje nos Instagram de ralo Qual que é o mais sensual que tem a escurra Eu vou achar um do meu tamanho Tem como botar uns cabelinhos no ralo Eu sou meio old school Música Puta que pariu Música Esses experimentos Experimentos ó Duvidos Minha mãe fazia bolachinha de amoníaco Juro por Deus Salmoníaco Aí um dia eu fui trabalhar na prefeitura Puta que pariu Aí eu falei Música Uma pessoa que eu amo muito Que eu ouço todas as músicas Que eu sou muito fã Que eu tenho um carinho assim Que ainda não deu A gente não se cruzou ainda Acho que todas as viagens que eu fiz Todos os famosos Tim Maia Que eu morro de vontade de conhecer Então assim Eu já falei com o meu assessor Eu falei vamos Não entendi Querida Querida Dinheiro ainda não vai pro céu Ou pro inferno Ainda não descobriu Eu não entendi É que eu conheci o Tim Maia Que maravilhoso Que que foi Ele morreu Ah É Tim Maia Morreu só faz De covid Não Morreu faz 20 anos 25 anos É sério E eu gente Que maravilhoso Há 25 anos ele morreu E eu prestando atenção Pra caralho Da que aconteceu O Tim Maia O meu filho Ele tá fazendo a escolinha E tem nota Só que as vezes Eu que faço a tarefa dele É o desenho As vezes eu faço E eu tirei 6 O cara não consegue Deixa ele fazer Que cor é essa azul Ele tá daltônico Filha da puta O cara fudeu Eu tirei 6 Eu deixava o prato Do Emílio Do Emílio Assim no Naquele plástico No Magipaque No Magipaque Isso Eu lembro disso Papel PVC As saladinhas Isso Deixava tudo lá Cara O Emílio chegou Tá fumando Igual um velho Moccaipora Lá embaixo O cara não vai comer Isso aqui É o Emílio Saudade O pânico O pânico Só me fez bem O pânico Só me fez bem Pra minha saúde Tudo cinema Você corria o risco Você corria o risco De sentar E sair com a camisa Com grávida Não A mulher sentava Ali no banco Ali e saia grávida Tinha uma cortina A cortina Era isso mesmo Tinha uma cortina Tinha uma cortina lá Caralho Que fechava E causou um trauma Muito grande Como assim Porque Porra Tô até imaginando A menina começou a gritar O outro é o bananeiro Esse é o burro Os caras comem bananeiro Jack Puta que pariu Aquelas gordas Que fazem barulho Do nada Fala tudo bem Faz tudo O que é isso Já vale nada Ué Parece que engoliu O sorveteiro Da praia Cabuzina Então bicho Esse é o tipo De situação Que é piada Ele é nosso amigo Humorista mais dos bons Você tem que ver Ele tocando A bateria Deu Tom John Você Dentro no furo dela Dentro no furo dela E ela paga no chibata dele Dentro no furo dela Eu louco aquela calça Juro por Deus Eu loucoi com o dela Ela toca o microfone dele E ele toca no putinho com o Zé Vai, Sarah Não, mas vai, vai, vai Não sei Você tá tocando bem pra caralho Ela é boa, Sarah Vai lá, Galina Eu já não perdi o ponto Fala, fala o tema Qual que é o tema Vamos lá Vai lá, vai, vai Vai lá, vai Começa, começa Vai lá, vai, vai Começa